O assunto é sucessão familiar, afinal de contas as empresas familiares historicamente conhecidas por transmitir conhecimento de pai para filho constituem hoje aproximadamente 73% da atividade empresarial no país. O processo de planejamento sucessório e a sucessão administrativa podem ser considerados as fases mais sensíveis para a sobrevivência de uma empresa familiar pois podem comprometer a continuidade do empreendimento. Vamos aprender mais sobre esse assunto, ter mais orientações, você que está passando ou vai passar por esse processo no Bom Dia Entrevista. E para explicar melhor sobre sucessão familiar e holding familiar, eu estou recebendo em nossos estúdios o professor Heber Silva Júnior, ele que é agrocoach e vai te passar informações valiosas para passar por esse momento ou também se ainda se planejar. Tudo bom, professor? Bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência com esse processo tão importante dentro da gestão de propriedades rurais ou de qualquer tipo de empresa que é o processo de sucessão familiar. E é muito comum, né? 73% hoje em dia do agronegócio brasileiro é através da sucessão familiar. Mas vamos tirar a dúvida do produtor? O que é a sucessão familiar e também o que é a holding familiar? Ah, legal. Sucessão familiar, como o próprio nome diz, é o processo de transição de uma primeira geração que geralmente deu início ao negócio para uma geração posterior, geralmente os filhos, depois os netos, que vão assumir esse negócio que originalmente foi criado por alguém. Então esse processo de transição do pai para o filho, do avô para o filho, do filho para o neto, é o que nós chamamos de sucessão. É quando há uma transição no processo de liderança dentro da propriedade, na tomada de decisão, tanto na parte de gestão, quanto na parte de compras, de comercialização do que é produzido naquela propriedade rural. E a holding familiar... A holding é a parte jurídica desse processo. É quando você estrutura, organiza o processo de sucessão de tal forma que você evite gastar muito dinheiro, principalmente com o processo de inventário. No processo de holding familiar, você transforma a propriedade numa empresa. E fazendo isso de forma correta, você tem muitos benefícios financeiros. Um dos principais benefícios, você evita um herdeiro adicional, que é o governo. Num processo de inventário tradicional... Importante essa orientação, viu, professor? Exatamente. Num processo de inventário tradicional, o governo, ele morde um pedaço muito grande da propriedade. Tudo aquilo que se construiu com tanto esforço, com tanto suor, vai parar de graça na mão do governo. Quando você tem uma holding, isso não acontece. A economia de dinheiro, quando você investe no processo de holding, é muito grande. Então, o processo de holding é a parte jurídica, a estruturação jurídica, tributária, para que você não tenha tanta despesa assim na hora de um inventário. Agora, tira uma dúvida, então, para a gente ter muito produtor nesse momento, ou o que vai passar, ou o que está passando, quando começar a tratar o holding familiar? Quando o produtor tem que começar já a tratar esse assunto? Eu costumo dizer que quando ele tem um filho. Simples assim. Simples assim, porque, infelizmente, a maioria dos produtores, eles deixam para a última hora e alguns têm até uma ilusão de imortalidade. Todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer, claro. Mas ninguém se programa para isso. Exato. Concorda comigo? Nunca se sabe o amanhã, né, professor? Nunca se sabe o amanhã. E, infelizmente, a maioria dos produtores, eles vão deixando para depois. E aí, infelizmente, a morte surge, de repente, e a família está despreparada para assumir os negócios. O processo de sucessão é preparar a nova geração para assumir o negócio. Esses dias eu vi um produtor que eu sigo pelas redes sociais, estava ele, o filho mais velho e o netinho no meio da plantação. Eu falei, caramba, isso aqui é um retrato do processo de sucessão familiar. Então, desde criança, mostrar para os filhos, para os netos, o que é o agronegócio, mostrar as dificuldades, mas também as vantagens. Me permite contar rapidinho aqui um caso que ilustra bem isso. Uma vez eu estava com um produtor e ele reclamando do preço do soja, das dificuldades, e o filho dele, 16 anos, acompanhando a conversa. E ele falou assim, é, professor, não dá mais para tocar agricultura, não, é muito difícil, ninguém ajuda a nós, o governo não ajuda, a cooperativa não ajuda. E reclamando, nisso, o filho levantou e foi lá buscar um bolo e um café que a mãe dele estava preparando. E eu falei para aquele produtor, ele falou assim, olha, essa casa bonita aqui é financiada? Ele falou, não, comprei no soja, professor. Pô, e essa caminhoneta linda tua aí, Fum Rural, o que quer? Não, paguei no soja, professor. Falei, está ruim, né? Imagina se tivesse bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu filho, ele tem interesse em continuar na atividade rural? Falei, claro, professor, isso aqui é dele. Falei, não, não é dele. Isso aqui é do senhor. Um dia, o senhor não vai estar mais aqui, aí vai ter um inventário, e aí vai ser dele, mas por enquanto é do senhor. Nisso o garoto chegou. Ele falou assim, ô filho, quando o pai faltar, você vai tocar aqui a propriedade. Falei, Deus me livre, pai. Deus me livre, eu não quero tocar isso aqui, não, o meu sonho é ser gerente de banco. Eu falei, mas como? Isso aqui é teu. Falei, não, mas isso aqui dá muito trabalho. E aí a gente vê o que é um processo de sucessão mal administrado, mal encaminhado. O que esse pai tinha que fazer? Pegar esse garoto desde cedo, mostrar para ele sim as dificuldades da agricultura, mas incentivar, mostrar o lado bom, que é dali que vem o sustento da família, que eles fazem algo importante, eles produzem alimento para o Brasil, para o mundo. Então o processo de sucessão familiar, ele começa quando o produtor, ele tem filhos e filhas. E filhas. Porque as mulheres estão cada vez mais presentes, atuantes no agronegócio. Tem agora, recentemente vai ter um congresso de mulheres no agronegócio. Eu quero mandar um abraço aqui então para a Stephanie, para a Pamina Ludwig, elas são filhas de um grande produtor aqui em Maracajú, seu Agostinho Ludwig, são sucessoras que estão sendo preparadas pelo pai, pelo processo de coaching, eu tenho orientado elas também nesse sentido, para serem futuras sucessoras, estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu conheço várias outras pessoas, Graziella, Abaço, tem muita gente, muitas mulheres que estão encabeçando o agronegócio hoje. Que estão partindo, exatamente. Eu até vi uma pesquisa recentemente, diz que em três gerações acaba-se a riqueza construída. É verdade, professor? É verdade, se não tomar cuidado, se não investir no processo de sucessão, se não cuidar da parte jurídica, de repente construir uma holding. Eu conheci muitos casos assim, Elaine, de um agricultor que construiu um patrimônio maravilhoso e aí, infelizmente, não se preparou para o processo de sucessão. Eu conheci um senhor que quando ele faleceu, um produtor rural, a esposa não sabia nem onde estava a escritura da propriedade. Deve ser a realidade de muitos produtores hoje, né? De muitos produtores. Então, deixa o nosso recado final, então, para o pessoal que está nos acompanhando neste momento. O tempo passa voando, o holding familiar é um assunto. Então, pode-se concluir que é a solução para muitos problemas futuros, a holding familiar? Sem dúvida alguma. Então, investir no processo de sucessão, que é toda essa estrutura de transição, onde a gente trabalha o conflito de gerações, onde a gente trabalha, às vezes, dificuldades de relacionamento. Constituir-se em uma holding, nós temos um parceiro aqui em Campo Grande, um advogado que é o maior especialista em holding familiar, porque tem muito advogado aventureiro, que diz que sabe fazer holding e, na verdade, não entende do assunto. Para trabalhar com holding, tem que ser um advogado especializado. Nós temos, é só entrar em contato conosco, profeber.hotmail.com, pelo WhatsApp 017 98155. ou pelo Facebook, facebook.com.br Professor Heber, que nós entramos em contato. A gente tem um trabalho de coaching, que a gente faz presencial e online, por Skype, onde nós ajudamos futuros sucessores, onde nós ajudamos formadores de sucessores a conduzir esse processo da melhor maneira possível. Então, invista nisso, que vale a pena. Vale a pena. Olha, eu conversei com o professor Elber Silva Jr., ele que é agrocoach, que tem sempre orientado você, que está aqui acompanhando a programação do Bom Dia Produtor, com informações importantes, sucessão familiar, holding familiar. Agora sim, você tem mais orientação para prestar mais atenção nesse planejamento. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Gratidão. Obrigado. Obrigado.